Mas é que se agora pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro, mas se todos gostam eu vou voltar Tô trancado aqui no quarto de pijama, porque tem visita estranha na sala, aí eu pego e passo a vista no jornal O piloto rouba o mig, gelo em Marte, diz a viking, mas no entanto não há galinha em meu quintal Compro móveis estofados, me aposento com saúde pela assistência social Dois problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer Entro com a garrafa de bebida enrustida, porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos Pare o mundo que eu quero descer Olho os livros na minha estante, que nada dizem de importante Servem só pra quem não sabe ler E a empregada me bate a porta, me explicando que tá toda torta E que já não sabe o que vai dar pra mim comer Falo em nuvens passageiras, mandam ver qualquer besteira E eu não tenho nada pra escolher Apesar dessa voz chata e rinitente, eu não tô aqui pra me queixar E nem sou apenas o cantor Porque eu já passei por Elvis Presley, imitei Mr. Bob Dylan, you know Eu já cansei de ver o sol se pôr Agora eu sou apenas um latino americano Que não tem cheiro nem sabor E as perguntas continuam sempre as mesmas Quem eu sou, da onde venho e aonde vou dar E todo mundo explica tudo Como a luz acende, como um avião pode voar Ao meu lado o dicionário cheio de palavras Que eu sei que nunca vou usar Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha Porque eu sou um rapaz latino americano Que também sabe se lamentar E sendo nuvem passageira Não me leva nem a feira Disso tudo que eu quero chegar E fim de papo